Olá pessoas, sejam bem-vindos ao 11º capítulo Crise, já começamos com a desgraça, espero que vocês estejam bem, vamos continuar com mais um episódio de Yakuza 3, né, a gente saiu no soco aqui com o irmão do nosso padrasto, né, e continuaremos o episódio a partir daqui, espero que vocês estejam bem, vamos embora. Mano, a gente sentou a porrada no cara, tá aí, ele trabalha na CIA. O bagulho já começou louco em Okinawa, né. Ô louco. Que bonitinhos. Cara, a gente vai conversar com o cara que a gente saiu no soco, né, tem certeza que você pode simplesmente deixar a toma assim? Como assim? Bem, da maneira como o Tamiya falou, sou ou que as ordens da CIA eram absolutas pra você. Eu te batendo numa luta é o que basta pra você abandonar essa determinação? Hum, entendi onde quer chegar. Não nego a importância da CIA em minha vida, mas eu trabalho do meu jeito, tudo o que eles se importam é o próprio resultado. Significa que Daigo e Nakahara foram alvejados a fim de alcançar esse resultado? Bem, eu ainda não acredito que você faria isso, mesmo que tivesse sido ordenado. Então me diga a verdade de hoje. Foi você mesmo que atirou neles? Suponho que lhe devo uma explicação. Soltou duvidos. A verdade é que o que aconteceu com o Shingero, Nakahara e Daigo Dojima foi um infeliz efeito colateral de nossos esforços pra passar o projeto de expansão militar. Ah, eu atirei sem querer, mano. Mas não havia, não teria havido necessidade de atirá-los em circunstâncias normais. O quê? O responsável por isso foi um colega meu. Outro agente da CIA? Sim, no caso de Nakahara, estávamos tentando obter a escritura de sua terra. Mas o que aconteceu com Daigo Dojima foi tudo um infeliz mal entendido. O que quer dizer o mal entendido? Daigo entrou em pânico quando me viu botando a mão no bolso. Instinto de Yakuza, eu suponho. Ele pensou que eu iria pegar minha arma, então antes que eu percebesse, a arma dele estava apontada pra mim. Então seu amigo atirou nele. Correto. Não foi muito diferente as coisas em Nakahara. A primeira coisa que ele fez quando pedimos a escritura foi ir atrás de sua arma. Esse outro agente, será que ele é um dos estrangeiros que encontrei em Camarote? Sim. Sendo claro, tentamos nosso melhor pra evitar atirar vidas em nosso ramo, mesmo com a missão em risco. Mas sob essa circunstância só não tivemos escolha. Sem escolha, é. Mesmo assim eu estaria mentindo se dissesse que não me sinto arrependido do que fizemos. Não, não foi você quem atirou neles. Verdade, mas a única razão pela qual chegamos a este ponto é a agenda colocada pela CIA. O mínimo que posso fazer é pedir desculpas. Se possível, eu gostaria de fazer o mesmo pra ambos os homens, afetados por tudo isso. Você pode pedir desculpas a Nakahara agora mesmo, ele já saiu do hospital. Fico feliz em saber disso, mas não tenho autoridade pra falar com o civil sobre esses assuntos. Tudo que estamos fazendo aqui é altamente confidencial, afinal. Isso explica porque você não pode dizer nada a ele. Mas a CIA não vai nem deixar você se encontrar com ele? Isso parece rigoroso. Estrito como nunca, é assim que é. Eu já matei muito mais do que a minha parcela justa de homens nessa linha de dever. Mas atenciar pra aquelas vidas que eu tomei é impossível. Ir contra o mandato direto da CIA. Essa é a questão mais... é a parte mais difícil desse trabalho. Eu mesmo direi a Nakahara então. Isso não seria um problema, seria? Não, por favor, faça. E por favor, peça desculpas a Daigo também uma vez que voltar a Tóquio. Daigo, você sabe onde ele tá? Tem outro problema? Eita porra. Não, o Kashiwag-san me contou que ele não arriscaria deixar essa informação vazar se caso caísse em mãos erradas. Então ninguém mais sabe onde ele tá? Até onde eu sei. Eu preciso de mais certeza que isso, Kiryu. Tudo que sei é o que o Kashiwag-san me disse. Qual a diferença que faria? Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha que o Mini faria se ele descobrisse que o Daigo ainda tá vivo? Mini, o que ele tem a ver com isso? Daigo é nada mais do que um obstáculo pro seu caminho à presidência do Klatoujo, não é? Ele não poderia ficar parado se soubesse que Daigo não morreu. Você tá dizendo que Mini sabe onde tá o Daigo? É difícil saber de qualquer maneira. Mas eu não posso descartar a possibilidade. E se o Mini estiver trabalhando com a Black Monday, ele tem total acesso à rede de informação deles. Em outras palavras, enquanto houver a chance de que Mini saiba onde está, Daigo estará em grave perigo. Meu Deus, mano. Agora é Yakuza contra Yakuza. Ai, carambolas. Ai, carambolas. Ai, carambolas. Meu Deus Oi? O que as crianças estão fazendo aqui, mano? Ah Invadiram o meu orfanato, mano O bagulho vai ficar louco a partir de agora Ah, as crianças estão jogando queimada, mano Ai, mano, não estou gostando Meu Deus O Silvio Santos E o Mini O Silvio Santos Filho da... Na frente das crianças, mano O Silvio Santos Nossa, nossa Raro que é poucas, tá? Mano Eles vão quebrar o golaria da manhã O que? O que? O Silvio Santos O Silvio Santos O Silvio Santos O Silvio Santos Nossa, mano A coluna é dele A coluna é dele A coluna é doi Sibu Santos, mano. Mano, eu tô com ódio, balbuciando agora. Mano... Mano... Mano! 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 Vamos lá, depois de conversar. Vamos lá. O que? O que é isso? Vamos lá. Não, não. Mano, o Kiryu agora tá pulsando de raiva, mano. Nossa! Mano! Vou voltar pro goleiro da manhã. Entendido, mas e o Mini? Totalmente possível que ele esteja a caminho de Kamurocho pra se livrar de Daigo. Eu preciso cuidar das minhas crianças hoje. Essa é a primeira prioridade. Certo, pelo menos eu posso dar um jeito e levar você a Toque mais rápido em vez de você estiver pronto. O que isso quer dizer? Eu vou chegar até a sede da CIA pra ver se posso organizar algo em uma das bases militares. Eu mesmo precisarei me dirigir pra Toque em breve, afinal. Ah, e não há dúvida de que Mini tá trabalhando com Black Monday, significando que é bem provável que ele não quer te ver no hospital. Imagino que o Richardson estará lá também. Esse é o líder da Black Monday, né? Lembro-me de Tami me contando sobre ele. Sim, infelizmente mesmo com a massiva rede de informações da CIA, tudo o que temos é o nome dele. O homem é um enigma. Uma coisa é certa, porém. Ele é responsável por cada operação que a Black Monday colocou em movimento. Se o Tami a falou sobre Richardson, suponho que você também foi informado sobre o nosso plano pra taíra e í-lo pra fora. Supondo que funciona, eu preciso pra Toque pra prendê-lo. Em outras palavras, deixa o transporte pra mim. Você volta pra casa onde são as crianças. Obrigado, Jorge. Vamos lá, Taichi. Tem umas que nos apressam? Mano, mano, o pau vai torar, tá? Mano, eu tô com muita raiva, mano. Mano, tipo assim, tretar, bater em mim, beleza. Mas as crianças, mano. Você mexer com as crianças, mano. Velho, mexer com as crianças é muito baixo, cara. Ainda mais com as crianças órfãos, mano. Que bando de... Nossa, mano. Eu nunca imaginei que eu ia sentir tanta raiva num jogo, cara. Mas agora eu tô sentindo raiva da história, mano. Mano, o que eu vou esfregar a cara daquele Silvio Santos de Araki no asfalto, mano. Nossa, vai ser demais. Vou botar a cara do Mini de boca aberta no meio fio e vou pisar em cima, cara. Caraca, mano. Não é possível, mano. Nossa, mano. A vingança, cara. A vingança instiga, tá ligado? Ela instiga pra caramba. Nossa, mano. Nossa, bicho. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, derrubaram todo o prédio, mano. Nossa, cara. Nossa, o dragão de Dojima vai ficar louco agora, mano. Nossa, cara. Nossa, cara. Tadinho das criança, mano. Nossa, ele tomou um marretaço, né, cara? Nossa, cara. Especial pra caramba. Você está me preocupando. O... O Sique... O que é? O meu pai... O meu pai... Eu... Eu entendo. Naka Hara é o que eu... Eu me enviar. Eu... Nossa, mano. Mano... O que o pau vai torar agora não está escrito. Sim. 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 Entendi. Obrigado. Obrigado. Então... Mikio... O que é que eu tenho? Graças a Deus. Tadinho de me chamar, né? Mano... Oi, a Harukiya foi mais corajosa, né? Virou um tapa na cara do Mini, mano. Ô, na moral. Na moral. Onde é que você vai? Vou caçar a galera. Nossa, mano. É... É agora. É... É agora. É... Não. Você tem que cuidar dessa criança. Tá com uma bala na perna, mano. Mas eu... Não. Você tem que cuidar dessa criança. Tá com uma bala na perna, mano. Mano... É... 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 Eu quero ser um homem de um homem de um! Eu entendo a sua sensação. Mas... Não é o mesmo. Eu sei que você vai se tratar e lidar com você... Não é o homem de um homem de um homem de um homem de um homem. A vida de um homem de um homem é o que vai ter. Se você quiser, se você quiser... se você quiser se você quiser agora vou acreditar agora e você quer fazer sidequests você tá de sacanagem comigo pelo amor de Deus o episódio começou triste pra chuchu meu Deus lojinha de ramin tem uma lojinha de gato eu acho que eu tenho lojinha será que eu tenho comida? posso fazer melhorias melhorar um pouco ok aumentei um pouco de poder nossa, faltou 5 só pra upar beleza itens, tô de boa de item tô de boa de item praça dos toros eu nunca tive tanto ódio nunca imaginei que ia sofrer tanto que ia ter tanto ódio de gente praça dos toros, pode jogar os cara no meio dos toros olha lá o bundão de vermelho olha lá arrombado porrada né vai comer mano vai lambrar porrada aqui tá terno feio cara feio óculos feio bondão foi atrás do daigo foi atrás do daigo toque toque nele ah esse é o esse aqui não é o esse aqui não é o o cilvio santos esse é aquele cara lá que era o trabalhava na que tava com a mãe lembra nossa nossa, ele é um bundão de menor ainda Ah, um Yakuza de segunda Esse cara ainda é, mano Mano, eu vou te quebrar, mano Um Yakuza de segunda Meu Deus, vamos jogar o velho Pro meio dos touros, mano Tá de sacanagem, mano Meu Deus Não, peraí Não, peraí Eu vou lutar contra a touro? Mano Mano, eu vou te lembrar Não, tu não vai vir, tu vai chamar teus bundão Olha esse bando de feio, mano Ah, não Ah, não, Riki Que bonitinho Se fodeu Você, tipo de fodeu Você, tipo de fodeu Ah, Riki e meu pai Não tem o valor de fodeu 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 Ah, 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 ah O Tão-san! O Tão-san! O Tão-san! O Tão-san! Abre-na! O Tão-san! O Tão-san! O que? O Tão-san! Eu me lembro de novo! Eu me lembro de novo quando eu me abarei! Eu me lembro de novo! Tch! Kiryu! Kiryu! Eu estou bem. Eu deixei você! Entendi! Nossa, mano! Ele levantou o touro com as mãos, bicho! Yasaki falou! Eu vou cagar vocês tudo a pau! Nossa, mano! Eu vou destruir a cabeça desses doentes! Nossa, eu ficaria com medo se eu visse isso, tá? Eu não tenho tempo! Eu não tenho tempo! Eu não tenho tempo! Eu vou cagar! Eu vou cagar! Nossa, mano! Agora eu vou bater com tanto ódio, mano! Nunca vou bater tanto em vagabundo, mano! Mas vou quebrar... Nossa, mano! Vocês nunca me viram tão irritado nesse canal, mano! Nossa, mano! O que que esses caras fizeram, mano? Nossa! Nossa! Não! Tu não me bateu com o taco! Você vai me bater pelas costas ou vagabundo? Aí! Acabei! Ué! Mano! Nossa, mano! Eu nunca tive tanto prazer jogando Yakuza! Vou dizer pra vocês, tá? Bater em vagabundo nunca foi tão bom na minha vida! Nada que esfaquear um não resolva! Nossa, mano! Que parada gostosa! Bater em vagabundo ruim! Ei! Marginal! Nada que um pisão na cara não resolva! Afatiei! Quem é o próximo? Mano! Eu vou ter que lutar com boi? Meu Deus! Eu vou ter que lutar com boi! Nem fodendo! Yakuza 2! Eu lutei contra tigres! Agora é boi, mano! Meu Deus, mano! Tem que segurar o chifre ainda, boi! Caralho! Tô pegando o chifre dos meus amigos! Girei o boi! Vamos vivo na cara! Ah! O Zé Bostola veio! Vem armado ainda! Ele depende da pistolinha pra brigar! Não! Nem fodendo! Não! Nem fodendo! Olha que um pisão na cara! Ah! Eu sei brincar com a arminha também! Mano! Mano! Isso é muito bom, tá? Mas tem alguém com uma pistola! Com uma espada! Agora eu vou te bater com uma porta! Nossa, mano! Que prazer! Eu nunca senti tanto prazer na minha vida, tá? Olha isso, mano! Vê se não dá uma satisfaçãozinha! Vou pegar outra! Vem! Ah! E que que ele vai fazer? É brincar de dar tiro! Ah! Vem mais marginal pra cá! Olha os vagabundos dele, mano! Cara, que cara chinelo, velho! Chamasse os machos que tu não consegue sozinho, né? Tá bom! Mano! O Kiryu tá tomando tiro! É só no jogo da Yakuza mesmo, tá ligado? Pra tu tomar tiro! Levanta a porra! Sai! Marginal, filho da... Mano! Que isso! Mano! Dá nada, mano! Eu sou o protagonista! Mano! Olha isso! Pelo amor de Deus! Não! Pera aí! Mano! Eu vou tomar minhas drogas! Vou cagar cês tudo a pau! O cara vem com um pedaço de ferro me bater! Olha esse aqui! Vem com um choque! Mano! Pelo amor de Deus! Mano! Esses caras são muito ruim, tá? Vamos lá! Nossa! Eu não fiz o combo completo! Agora eu vou... Mano! Agora eu vou capar aquele cara, mano! Vem cá! Quer brincar de choque? Vem o Zé Bostola! Nada que eu pisa... Mano! Que ódio eu tô desse louco! Gosta de brincar, né? Gosta de brincar? Vamos choquinha agora! Zé Bundão! Ai! Cadê os machos? Mano! Pera aí! Cadê o outro pedaço de tonel? Nossa! Quando eu ia virar nele, mano! Cara! Filho da puta, mano! Chamou outro louco armado, cara! Eu nunca senti tanta... Mano! Porra é essa? Eu tenho uma arma! Não posso... Vai virar briga de armado então, mano! Tá bom! Quer brincar então? Vamos brincar! Acabei, mano! Pelo amor de Deus! Ai! Hora de estourar a cabeça desse arrombado! Pô, mano! Eu só tenho esmagamento de cabeça! Cara! Que ódio, mano! Eu nunca senti tanto ódio de um Koro na minha vida! Mano! Espero que vocês estejam gostando dessa vida! Porque tá sendo uma satisfação! Quebrar a cabeça! Quebrar a cabeça! brincou... fully-fim Canal, imola de repetida, ahlah! EU VÁ CHAMAR DE NOVO, OS MATCHO! Eu NÃO ACREDITO! pem 가장ar sobre eliminação por vestidão! Ahm... Cara... Porra, logo agora, controlezinho de filha da puta. Esse controle da Chopin é foda. Meu Deus, mano. Nossa, vocês não têm ideia, mano. Por que a bala pega em mim e não pega nesse Zé Bostola, mano? Eu vou bater nele, foda-se. Acabei. Resolvi. Foda-se, teus amigos. Eu vou te surra. Mano, vai bater na mesa. Puto. Merda, lixo, cocô. Bostão ruim, fraco, podre. Ai, consegui, cara. Consegui, consegui, mano. Consegui. Nossa, que chamou ele de pai, mano. Que bonitinho. Ai, mano. Ah. Mano, nem foda-se. Olha pra trás, querido. Pelo amor de Deus, querido. E que há? E aí... E aí... E aí... Você já está terminando. Você foi longe de uma vez? Pain, Feito! Likia... Caralho! Eu estou me derrubando. Eu quero ver... Mano, o ricanou, cara. Mano, o ricanou. 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 Mano, oi. O mano, oi. O mano, oi. Oi. Oru. 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 Caral, mano. Porra. Pô, eu nunca chorei no final de Yakuza. Mas, porra. Oru. É muito triste isso. Tá ligado? Logo o Heikia, mano. Porra. O cara era o meu irmão pro. Pro. Kiryu, tá ligado? E o Rick havia o Kiryu como irmão mais velho, mano. Ah, cara, desnecessário. De verdade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Finalzinho foi pesado, né? Um episódio de altas emoções, fortes e baixos. Porra. Espero que vocês tenham gostado. O momento que você achou desse final. Porque, cara, eu tô quebrado, tá? Já tô quebrado. Tô angustiando o ódio já, tá ligado? Tá acumulado, assim, pra destruir a cabeça do mini com dois martelos, mano. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Abraço, molo. Beijo. Valeu e falo.